Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Multi Artes. Deus abençoe aí a cada um de vocês que estão sempre aqui. Desde já quero convidar vocês para estar assistindo outros vídeos que tem aqui no canal. Então meninas, a aulinha de hoje vai ser um porta-alfineteiro, mais um porta-alfineteiro, né? Que tem vários aqui, tá? Esse bichinho aqui que é um polvo, né? Eu vi esse modelinho lá no Pinterest, porém não tem mostrando como ele é feito, apenas eu vi a foto, tá? Ele é feito de feltro, tão maneirinho, ó, que tá caindo aqui da minha mão. Ele é feito de feltro, ó, bem simplesinho de fazer. Vocês podem estar botando ele colado em alguma base. Eu fiz esse daqui, essa é uma base para colocar esse. Ó, fiz isso aqui, eu vou colar ele aqui em cima dessa basezinha aqui, ó, vai ficar assim, ó. Aqui dentro a gente coloca as agulhas também e os retrós de linha, né? Para quem faz costura, quem costura pouquinho. Aí coloca os retrós de linha aqui dentro, as agulhas, tampa aqui. Isso aqui é tudo reciclado, tá? Não vou ensinar a fazer isso aqui não, viu? Isso aqui é só uma opção para quem quer fazer aí com algum potezinho. Então, isso aqui eu usei um, como é que se diz, um rolo que foi de fita e vem fitas de gorgurão. Aí eu só encapei ele aqui, ó, com o EVA, encapei aqui com o feltro, fiz uma basezinha aqui para tampar, já que ele é furado de um lado e furado do outro, com papelão e o EVA. E isso aqui é uma tampa de achocolatado da Nestlé, ó, Nescau. Pronto, só para tampar aqui. Cobrir ela só aqui, nem cobrir aqui em cima, ó, tá vendo? Tá do mesmo jeitinho ainda, ó. Aí tampa aqui, né? E ela só é colar ele aqui em cima, tá vendo? Mas eu não vou ensinar isso aqui não, viu? É o que vocês sabem fazer. Então, a não ser que eu faça uma outra aula aí, depois eu vejo aí, tá? É só vocês, só encapar, pode ser qualquer coisa redonda, né, que vocês tenham aí. Somente para estar utilizando, para não jogar no lixo. Isso aqui se chama reciclagem, tá? São os materiais que a gente não joga no lixo e aproveitamos. Então, a aula mesmo vai ser essa aqui, esse polvo aqui, uma polva, uma polva, né? Me lembrei agora de uma amiga, de Vera, Verinha, Vera, é vovô Arte. Ela tem um canal, vovô Arte. Meu avô Arte, tá vendo tu? Lembrei de tu agora, vovô Arte. Então, gente, esse daqui eu fiz ele. Eu usei umas pétalas aqui de fazer flores, né? Esse daqui eu fiz com 5, ó, tá vendo esse aqui? Só que esse aqui eu vou fazer agora, eu vou estar usando esse aqui com 6, ele é maior, tá? Aí, eu coloquei aqui no feltro. Sim, gente, fala em feltro. Uma seguidora me perguntou o que é feltro. Feltro, ele é um tipo de... Ele parece um tecido, mas não é tecido, tá? Ele é feito com umas fibras, não sei que tipo de material é esse. Ele parece uma veludada. Não tem aquele papel chamado papel camussa? Pronto, ele é bem parecido com papel camussa. Tá? Antigamente, aqui, pelo menos aqui no Recife, tinha nas lojas, a gente encontrava ele pelo nome de Dra. D-R-A, Dra. Aí, depois, surgiu esse nome feltro, né? Então, a gente só encontra ele por esse nome, agora, feltro, mas quem era artesã de antigamente, né? Então, tem que conhecer ele como tal de Dra, tá certo? Ele não é tecido, viu, meninas? Ele é parecido com uma camussa. Então, esse aqui é o tal do feltro. Eu cortei ele duas vezes, olha. Duas vezes, e eu vou casear. Eu vou fazer um caseamento aqui nele. Assim, ó, vou juntar as duas peças, né? Pra tá fazendo a cabecinha dele, essa parte aqui. Isso aqui é o lacinho que eu vou fazer. Tô usando cores bem tchan, que é pra... A gente que tem problema de visão, né? Enxergar logo no tal alfinete e as agulhas. Então, são cores neões. Olha, eu fiz um círculo pra fazer a cabecinha, né? Do nosso polvo. Ou polvo, ou polva. Aí, olha aqui, ó. Vocês vão cortar um círculo de... Fala também que vocês queiram aí, menina. O polvo é de vocês. Esse aqui tem 14 centímetros. 14,5, meu Deus. É, 14,5. Pode ser 14 centímetros o círculo. Faz um molde aí em um... Como é que se diz, gente? Um papelão. Já deixa os moldezinhos com os... Os tamanhos que vocês queiram também, tá? Eu, às vezes, eu faço isso também. Olha, aqui eu vou franzir ele. Com a agulha, com a linha normal mesmo de costura. Eu uso a linha... A linha Nalho 60. A linha Niu. Olha, tá vendo? A gente vai fazer um fuchico. E vamos encher ele. Eu acho que esse aqui, talvez fique um pouquinho maior do que aquele. Eu não lembro bem se eu cortei. Do mesmo tamanho daquele, gente. Aquele foi o primeiro que eu fiz pra testar. Pra ver se ia ficar bom. Gostei do resultado e trazer pra vocês. Olha. Eu vou franzir ele todinho, tá? Vou colocar, ó, fibras de silicone aqui dentro. E vou encher e volto já. Bom, meninas. Olha, ficou uma bolinha aqui. Deixa eu tirar esse. Pra vocês verem a cor original dele. Olha, tá vendo? Bem laranjão, bem tchan. É o mesmo. Aí, eu já fiz aqui a bolinha, tá vendo? A parte desse. Corta aqui a linha, tá? E, ó, a gente dá umas amassadinhas assim nele. Pra deixar ele bem redondinho. E procura que a parte mais lisa que tiver, menos franzira, pra gente tá colando o olhinho. Fazendo a boquinha, tá? Por enquanto, eu vou deixar esse aqui. Tá? Eu vou casear esse aqui, ó. Olha a cor desse. Gente, quando a gente liga a lanterna do celular, ó. Deixa eu ligar pra vocês verem. Dá uma diferença na cor, né? Mas, eu vou deixar aqui na lanterna, porque fica melhor pra vocês visualizarem. Eu acho, né? Não sei. Então, vamos lá. A gente vai casear, tá? Vamos casear aqui, ó. A gente vai... Pode pegar qualquer lado aí, mas eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo? Olha. A gente prende aqui a linha. E aqui, a gente vai fazendo esses pontinhos aqui, ó. Vai dando laçadas na... Na linha, tá? O caseado é simplesmente laçadas. Olha. Passar a agulha. Bota assim, ó. Passar a linha por dentro da... A agulha por dentro da... A agulha por dentro da linha, gente. Ó. E vai dando essas laçadinhas aqui. Então, eu vou fazer isso aqui nele todo. Tá? Vou fechar mesmo. Fechar. Depois vocês vão ver como é. Eu vou botar ainda um pouquinho de nada. Um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de enchimento em cada partezinha aqui, ó. Tá? Volto já. Vão, meninas, voltando. Olha, eu já caseei ele todinho. Tá? Já vou finalizar aqui, ó. Isso aqui são o quê? Os tentáculos do... Do polvo, né? Aquele bichinho que... Que dá no mar. Ó. Tá vendo aqui a agulha... A linha de sair agora aqui na agulha. De sair da agulha, né? Olha isso aí não, viu? Ainda bem que eu tô usando uma agulha aqui. O buraco dela é bem grandinho pra colocar essa linha. Essa linha que eu tô usando, meninas, você pode usar linha de costura. Eu estou usando a linha Camilinha. Que é de crochê, tá? Ela é fininha e fica ótimo também pra trabalhar com o filtro, olha. Aqui eu finalizo. Certo? Pronto, ó. Então, eu posso deixar assim, né? E aqui eu vou colar assim, ó. Ficou com mais tentáculos, né? Do que aquele outro, com seis. Ó. Que eu vi lá, foi assim. A gente não colocava enchimento nele. Ele ficava assim mesmo. Acho que eu vou deixar esse assim. Aqui dali eu botei um pouquinho de enchimento aqui nas pontas. Então, eu dei um cortezinho aqui e saí colocando um pouquinho de enchimento só nas pontinhas. Mas, porque eu achei ele tão pequenininho, ó. Aí, eu queria dar mais um volumezinho. Mas, isso aqui não precisa, não. Eu vou deixar do jeito que tá assim, que foi do jeito que eu vi, né? Eu vou só colar esse... Essa partezinha, a cabecinha, né? Do polvo, ó. Com cola quente. Pronto. Vou estar fazendo... Vou botar ele assim, ó. Bem aqui no meiozinho, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu procuro o lado da mais liga. Esse aqui tá ótimo, esse. Vou colar o olhinho. Eu tenho esses olhinhos aqui. Esse aqui, vocês podem pintar, tá? Como eu tenho muito desses olhinhos, eu quero usar ele. Então, eu vou colar ele, tá? Vou fazer um lacinho, ó. Eu inverti as cores. Tá vendo? E esse aqui ficou maior que esse. Né? Provavelmente, esse aqui deve ter uns 13 centímetros. 14,5. Ficou bem maiorzinho. Acho que ficou bem... Bem legal. Aí, eu vou fazer um lacinho. Com esse pedacinho aqui do feltro. Pra tá decorando ele, né? E bem rápido de fazer. Fácil. Vocês podem fazer no tecido. Na malha de elanquinha. Deve ficar lindo na elanquinha também. Tá? Olha, eu cortei um pedacinho aqui. Um pedacinho, pra você nem passar a medida, gente. Qualquer quadradozinho aí. Compridozinho. Vocês podem fazer um lacinho desse. Tá? Só vocês fazerem assim, ó. E assim. Não precisa nem fazer um... Pra fazer o acabamentozinho. A não ser que vocês não vá botar nada no meio do lacinho. Aí, vocês pegam. Pegam uma tirinha aqui, ó. Essa aqui tá muito grossa pra... A largura do... Do lacinho. Eu vou fazer aqui. Somente pra... Vocês verem mesmo, ó. Passo cola aqui. E venham com ele aqui, ó. Tá vendo? Bem simples. Bem facilzinho. Dessas... Esse lacinho é ótimo. A gente tá decorando bonequinhas. Vocês já podem deixar vários feitos aí, né? Quando for na hora que for fazer uma produção grande. De boneca. De boneca. Ou até desse polvo mesmo aqui. Aí, isso aqui dá pra vocês dar de lembrancinha. As amigas costureiras de vocês. Tá vendo? Pronto. Só fazer isso aqui. E eu vou tá colando aqui. Aquele eu colei desse lado. Esse eu acho que eu coloquei desse lado aqui. E vou fazer aqui... Colar o olhinho, né? Deixa eu colocar logo esse aqui. Tá? Embora que esse aqui o lacinho a gente tem que botar por último. Eu, como eu sou muito apressada, já queimei a ponta do dedo aqui. Isso é arte entrando. Não se preocupem. Pronto. Aqui eu vou colocar os olhinhos. Vou colar. Tá? E volto aqui com vocês. Ó, menina. Passei cola aqui de silicone. Tá? E já colei aqui o olhinho. A boquinha a gente pode fazer com tinta de... De tecido. Pega aqui o alfinete. Molha aqui na tinta. Tá? E faz a boquinha. Ó. Cadê? Gente. Não tava nem mostrando misericórdia. Ó. Faz a boquinha. Faz o narizinho. Né? Com a tinta preta. Bom, meninas. Voltando. Olha aqui o resultado. Já pintei o olhinho aqui. Fez os cilos. Olha. Como ficou bem interessante. Olha esse outro aqui. Tá? Só fui mudar as cores. Olha. Tá vendo? De um pra outro. E é isso aí, meninas. Vou deixar a foto aqui no finalzinho do vídeo. Tá? Deixa eu só acender a lanterna aqui. Pronto. Tá bom? Então, no final do vídeo, vocês veem aqui a foto dos dois. Na capa do vídeo também. Então, a ideia é que vocês podem fazer um potezinho assim. Pra tá colando, olha. Pra tá colando ele aqui, ó. Tá vendo? Que serve também pra guardar a linha dentro do pote. Tá? Vocês podem fazer com papelão essa caixinha. Olha como fica legal ele colado. Tá vendo? Eu acho que eu vou usar ele assim, gente. Porque já bota a linha aqui dentro, né? Até pra vender, acho que fica melhor. Olha aqui, ó. Ficou lindo. Ficou lindo. Foi, eu amei o resultado. Bem diferente. Gostei desse polvo. Polvo. Polvo é polvo. É. Então, aí tem outro modelinho dele também. Que eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês outro jeitinho de fazer ele, tá? E é isso aí, meninas. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Desculpe aí a maneira aí de gravar. Mas é assim mesmo, tá? Então, não esqueçam de visitar minhas parceiras de divulgações. Que eu sempre deixo o link do canal delas aqui. Cheiro pra vocês. E fui. Fiquem todas com Deus. Fiquem todas com Deus.